Olha, a nossa equipe de reportagem veio até a Rua do Sol do bairro Esperança por conta de um bueiro que agora a responsabilidade é da Consulplan. A situação é essa, como vocês podem observar, aqui tem um bueiro e aqui desce fezes e a fedentina é muito grande aqui, um bueiro e principalmente quando chove ele transborda aqui, essa água preta aqui é água de esgoto, é fezes descendo essa senhora tentando resolver a situação. A senhora moradora daqui, quando chove a fedentina é muito grande por causa desse bueiro, né? É, muito fezes demais, aí desce, né? Essa água desce para cá, aí o cabo buraco ali para descer para ali, para essa água para ali para baixo. A situação é crítica aí, né? A fedentina é grande, muito grande, dá muito trabalho aí. E quando chove? Também, do mesmo jeito. Aí desce aqui a água, aqui para baixo, aí vai embora, vai para cá. Causando até doenças, né? Aí, fala dessa senhora aqui, moradora, e a situação é essa aqui, fezes, aqui desse bueiro aqui, a responsabilidade da empresa Consuplan, responsável pelo esgotamento sanitário, e a nossa equipe de reportagem, como sempre, com a responsabilidade que tem, nós vamos procurar a direção da Consuplan para mostrar essa situação para eles, para tentar resolver e acabar com o sofrimento desse povo. A rua também não está muito boa, mas, de acordo com as informações da Secretaria de Obras, a rua também está no projeto, também, para receber a camada asfáltica. Mas, no momento, a situação aqui, esse bueiro, fezes para todo lado, a situação bastante crítica desses moradores daqui do bairro Esperança, da Rua do Sol. Repórter Rai Lima, para a TV Difusora.